Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem Gloriosa, Bendita. Amém. A paz, a paz esteja com você que está nos acompanhando. Estamos ao vivo, direto, da ermida da Mãe Rainha para juntos rezarmos o nosso terço. E eu quero acolher com muita alegria você em casa, você nosso companheiro de oração, que já está aí em prontidão. Você papai, você vovó, vovô, você jovem, as criancinhas de forma toda especial. E também quero acolher você que é mãe, para que nessa noite juntos nós possamos viver esse momento de intercessão com Nossa Senhora, que é a nossa intercessora por excelência. Com você em casa, eu quero acolher os peregrinos que estão aqui na Canção Nova. Tanta gente linda, convidando você a dar aquele tchauzinho acompanhado de um sorriso para quem está em casa, como quem compromete a rezar também por quem está unido a nós nesta hora. Tem gente de todo o Brasil e a lei Brasil. Tem gente em casa, tem gente no trabalho, tem gente no hospital, tem gente no presídio. E nós queremos formar esta rede de intercessão. Rezando uns com os outros e uns pelos outros. Então, seja muito bem-vindo você que já está aqui na Canção Nova. Graças a Deus, a nossa rímida hoje está repleta de peregrinos, porque nós estamos em julho. E julho é férias. E férias é aqui na Canção Nova. Nós queremos dizer que nós já estamos com o nosso coração aberto para acolher a sua família, a sua caravana. Vem para a Canção Nova, vem rezar o Terço conosco, traga a sua caravana, vem sozinho. Mas venha, é um tempo de muita alegria aqui na Canção Nova, uma programação toda especial para você que vai estar conosco em algum dia do mês de julho. Nós estamos aqui esperando por você. E o Terço Mariano tem um presente para você. Durante esse mês de julho, nós vamos estar trazendo aqui no Terço Mariano muita gente linda que você acompanha em nossa programação. Hoje nós temos a alegria de receber aqui a Salete Ferreira. Bem-vinda! Que alegria! Obrigada, Sônia. Um grande abraço a você que nos acompanha e a todos os irmãos peregrinos que estão aqui, para rezarmos juntos, nos colocarmos nas mãos de Nossa Senhora. Quero acolher o Sérgio também que está conosco. E olha só, outro presente é a Daniela Miranda com a sua filhinha Helena aqui no Terço Mariano. Bem-vinda, Dani. Obrigada! Eu que quero agradecer para mim, uma alegria enorme estar aqui nesse dia de hoje, junto com a Helena. Especialmente na gestação da Helena, todos os dias, seis horas, eu ligava a TV Canção Nova para rezar com a Sônia, o Terço Mariano. E nós rezávamos juntos com a Tia Sônia. Depois ela reconhece a voz da Sônia sempre. E é muito bom rezar com essa família reunida aqui e saber... É isso aí, Helena! Nossa Senhora está nos acompanhando. Ela está confirmando. Mas, graças a Deus, nós queremos abraçar a família Canção Nova de forma especial neste mês de julho, né? Então, queremos agradecer você de forma especial, que é o sócio, você que faz tanto por essa obra de evangelização. Então, venha receber o abraço aqui da família Canção Nova. Nós estamos esperando por você. Agora, eu quero passar a palavra para a Salete Ferreira, que vai dirigir uma palavra muito especial para você que é mãe. Onde estão as mães aqui? Graças a Deus, tem muita mãe aqui. Maravilha! Mas também tem muitas mães em casa. Hoje, nós queremos, de forma especial, convocar as mães para a oração, Salete. É verdade. Os pedidos de oração que mais chegam são os pedidos das mães, pedindo pelos seus filhos. Eu sempre me recordo da passagem da Cananeia, daquela mãe cananeia, que chegava até Jesus pedindo pela sua filha, que estava tomada por um espírito maligno. Mas ela não era uma judia. Ela era uma estrangeira. Para o povo judeu, para aquela civilização, ela não tinha que pedir nada para Jesus. Mas ela foi insistente. Persistente. E teve confiança no Senhor. Então, eu quero convidar você, que é mãe, a ter confiança. Porque talvez você reze bastante. Reza todos os dias conosco, na nossa programação. Mas talvez esteja enfraquecida na confiança. E nada como a Mãe de Deus, a Mãe do Céu, para nos fortalecer na confiança. Ela que esteve aos pés da cruz, ali, contemplando o seu filho, nos ensina também a estarmos aos pés da nossa cruz, com ela, rezando a Jesus pelos nossos filhos. Qual é a intenção que você quer entregar nesse dia, Virgem Maria? Seu filho que está dependente das drogas, do álcool, Seu filho que não consegue, talvez, um emprego, uma colocação. Ou a sua filha que saiu de casa, talvez esteja gestante. E a sua preocupação é grande. Um filho que não fala com você. Esses dias, uma mãe veio, Sônia, me pedir oração por um filho que não fala com ela. Então, eu disse, vamos orar. E eu tenho certeza que muitas mães e pais também vivem essa situação de filhos que não falam com os pais. Então, nós colocamos pedindo à Nossa Senhora que alcance esses filhos. Vai pedindo também com suas palavras que a intercessão da mãe alcance. E o clamor da mãe chega ao coração de Deus. O clamor da Virgem Maria, mas o seu clamor de mãe. O seu clamor de pai também. Não tem oração que seja mais eficaz do que a oração da mãe pelo seu filho. Nós podemos ajudar a rezar. Mas a eficácia que Deus deu a você que é mãe, não tem igual. Então, confie. Quando a Salete vai cantando, vai trazendo a sua intenção e apresentando a Nossa Senhora. Você em casa, mas também você peregrino. À medida que ela for cantando, que você possa ir derramando o seu coração na presença de Deus, pedindo o auxílio da Virgem Maria. Toda mãe que pede, com fé e confiança, alcançará a misericórdia. Alcançará a misericórdia. Oremos 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 por nossos filhos Oremos 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 por nossos filhos Todos os filhos, toda mãe, toda mãe que ora, sem desanimar, sem desanimar, o Pai escutará, o Pai escutará, o Pai escutará. Oremos, 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 oremos por nossos filhos, oremos, 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 por Veremos por nossos filhos, quando os pais se unem, quando os pais se unem a Deus, a Deus em oração, o céu se abrirá. O céu se abrirá, o céu se abrirá, oremos, 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 oremos por nossos filhos, oremos, 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 oremos por nossos filhos, oremos sem cessar, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, Ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está assentada à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Quero colocar nesse terço, aniversário de casamento, 36 anos, a Sueli Ribeiro e Oswaldir, estão aqui? Levanta a mão, lá atrás, Deus abençoe vocês. Também para o aniversário do José Clóvis, 72 anos, aqui na minha frente, parabéns, Deus abençoe. A Darcy e José Clóvis, 48 anos de vida matrimonial, parabéns, Deus abençoe. Coloco também a intenção do Paulo Riso, pedindo a Nossa Senhora por sua cura. Também quero colocar pela saúde da Luísa, que se encontra na UTI, e o aniversário do João, de Fátima, de Patinga, a Elci e Matias, e trazendo também a intenção do coração de cada um de nós. No primeiro mistério, nós contemplamos a ressurreição de Nosso Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso bem entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso bem entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, bendita é o fruto do vosso bem entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, bendita é o fruto do vosso bem entre Jesus. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso bem entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso bem entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso bem entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso bem entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso bem entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso bem entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Segundo o mistério glorioso, nós contemplamos a ascensão de nosso Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, ou seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Mãe da confiança, rogai por nós. Terceiro mistério, nós contemplamos a vinda do Espírito Santo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do sorriso, rogai por nós. Quarto mistério, nós contemplamos a Assunção de Nossa Senhora. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora da Saúde, rogai por nós. Último mistério, nós contemplamos a coroação de Nossa Senhora. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora, nossa Mãe, rogai por nós. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre, tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo, e para mais vos obrigarmos, vos saudamos como a salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, Bradamos, degredados, filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvem. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó cremente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E assim como você está, com o seu olhar dirigido ao olhar de Nossa Senhora, que vai nos envolvendo, nós vamos cantar a consagração, e nós queremos com você consagrar toda a nossa vida à Nossa Senhora. Ó minha Senhora, e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós e em prova da minha devoção eu hoje vos dou meu coração Consagro a vós meus olhos Consagro a vós meus olhos meus ouvidos minha boca tudo o que sou desejo que a vós pertença Incomparável Mãe guardai-me defendei-me como coisa e propriedade vossa Amém Como coisa e propriedade vossa Amém Amém Quero agradecer você em casa que rezou esse texto conosco Agradecer a Salete Obrigada por ter aceito o convite e volte mais vezes Obrigada Sônia Deus abençoe você Agradecer a Daniela também que veio com a sua família Obrigada A alegria foi minha poder participar Se Deus quiser nesse mês de julho vamos vir mais vezes aqui sentar nesses banquinhos para rezarmos o texto Amém Agradeço a Camila também Godoy que nos ajudou E agradecer a você peregrino que veio de tão longe que recebou esse tempinho para rezarmos juntos Quero encerrar com você te convidando a estender a sua mão em direção a Nossa Senhora com as crianças que estão em casa No 3 nós vamos dizer juntos Bença Mãe Combinado? 1, 2, 3 Bença Mãe Viva Nossa Senhora Viva Oh Maria Tudo da Canção Nova em um só lugar Canção Nova Play